Eu encontrei a Carolina Com a menina que não queria sonhar Só que depois de outro tempo Me ir na Carolina com seu favor Eu surgi a moto Carolina Sozinho pelas ruas eu ganhei Só que depois de outro tempo Me ir na Carolina eu te encontrei Aia, sorprende agora eu vou tocar Eu vou amanhecer na luz do seu olhar E como vai ser pra gente se amar Aia, sorprende agora eu vou tocar Eu vou amanhecer na luz do seu olhar E como vai ser pra gente se amar Eu vou amanhecer na M363 Eu vou amanhecer na color Eu vou Na vida que me estudei com o meu ar Naquela tarde de domingo Eu não me perdi no seu olhar Corrida de amor por Carolina Só sem as mãos nas ruas sem o meu praguei Só depois ficar do certo Menina Carolinho te encontrei Lá, lá, lá Lá, lá, lá Só feliz agora a noite Eu tô amanhecendo tudo o seu olhar Então não vai ser lindo a gente te amar Lá, 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 lá Só feliz agora vou contar Eu tô amanhecendo tudo o seu olhar Então não vai ser lindo a gente te amar Então não vai ser lindo a gente te amar , só feliz agora Então não vai ser lindo a gente te amar Táخرado né Eu tô amanhã Ah